Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, mas o Atlético também já está pensando na Libertadores, partida de semana que vem contra o Estudiantes. Antes, jogo contra o São Paulo na Arena da Baixada, e técnico Felipão vai preservar algumas peças desse time para dar um equilíbrio ao elenco rubro-negro que vem numa maratona de jogos. Quer saber a escalação Cateó do Furacão para a partida? Confere aí! Oi, galera! Tudo bem por aí? Bora de escalação Cateó para vocês nesse sabadão, véspera de partida entre Atlético e São Paulo. A bola rola neste domingo, 4 da tarde, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. Antes da gente falar o que o Felipão vai fazer com o time rubro-negro, deixa eu pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilhem, e espalhem aquele sininho de alerta especial para quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações. E, ó, bora se inscrever aqui no canal agora rumo aos 20k. Bom, maratona de partidas, Copa do Brasil, jogo de ida das quartas de final contra o Flamengo já foi. Neste domingo contra o São Paulo, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a abertura do segundo turno. E quarta que vem, na verdade, quinta-feira que vem, jogo contra o Estudiantes da Libertadores, ou seja, maratona de jogos para o Furacão. E por causa dessas três competições, Felipão já tinha falado, vai sim preservar algumas peças para a partida deste domingo, 4 da tarde, na Arena, contra a equipe do São Paulo. Claro que a meta rubro-negra é vencer para seguir na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas não tem como, tem sim que preservar, poupar, rodar elenco. Até porque o Atlético tem muita coisa pela frente ainda em 2022. E diante disso, anotem aí, ao menos, Felipão desenhou e esboçou no treinamento que rolou na Arena da Baixada, algumas peças sendo preservadas para essa partida contra o São Paulo. Como os zagueiros Nico e Pedro Henrique. Lembrando que na lateral direita, Orejuela não pode jogar, porque pertence ao São Paulo. Então, por isso, o Kelvin deve ser mantido no meio de campo. Hugo Moura também deve ser preservado. Terence cumpre suspensão automática. E aí, lá na frente, Vitor Roque, que não joga a Copa do Brasil, porque já disputou a competição pelo Cruzeiro, deve voltar a esse time rubro-negro. Uma mescla de jogadores, entre titulares e reservas, mas para o Felipão, todo mundo é titular. E o Atlético terá uma formação tiquinha diferente para a partida contra a equipe do São Paulo. Bora de Campinho, KTO para vocês aqui? Tentei caprichar na letra, mas aqui, o negócio é o seguinte. Da esquerda para a direita, quando o canhoto começa a escrever, vira uma salada. Bento no gol, Kelvin na direita. A dupla de zaga deve ter Thiago Heleno e Matheus Felipe. Na lateral esquerda, Abner Vinícius, um dos titulares que não será preservado. Aí, o meio de campo um pouquinho diferente, com Eric, Fernandinho e Vitor Bueno. Lembrando que Terence está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lá na frente, Canóbio e Coelho e Vitor Roque na função de centroavante. Pablo, naquele tratamento das dores musculares, deve ficar à disposição para libertadores. Lembrando que o time rubro-negro também tem outras alternativas no banco de reservas, caso o Felipão queira fazer aí alguma alteração. E um detalhe importante. Na segunda etapa do treinamento, o Felipão chegou a testar Pedrinho na esquerda. Na verdade, não é testar, né? Só colocar ali para participar da atividade, porque ele já conhece todo mundo. Pedrinho na esquerda. Na zaga, Nico e Ó. Vocês querem saber dele, né? Marlos também foi testado pelo Felipão na atividade no meio campo atleticano. Mas deve ser alternativa para o segundo tempo. O que vocês me perguntam do Marlos, hein, gente? Mas está aí a informação para vocês. Bom, é isso. Elenco rubro-negro concentrado no CT do Caju. Escalação KTO, irmãos. Bora lá. KTO.com, cupom Monique Vilela. 20% de desconto para vocês. Vamos apostar no Atlético. Ó de boa lá na KTO. E não esqueçam do cupom para vocês ganharem 20% em cima do valor que vocês depositarem. Beleza, gente? É isso. Curtam, compartilhem, espalhem o vídeo, sininho de alerta. E se inscrevam no canal, porque a gente quer chegar junto com vocês aos 20k por aqui. Escalação KTO para vocês. E aí, o que vai dar nessa partida de amanhã? Tchau. E aí, o que vai dar nessa partida? Tá com essa parte lá? Tchau, o que vai dar pressa? Clica, o que vai dar nesse sério?